oi senhoras e senhores bem vindo ao canal estou muito feliz que você chegou até aqui se você ainda não conhece meu site confere lá mandacalil.com como você já sabe que eu vou deixar aqui pra você acessar se você ainda não sabe agora você está na espanha de forma legal pode tramitar o visto de estudante desde aqui antes o primeiro requisito para você solicitar o visto de estudante era que você estivesse no seu país de origem agora a partir de setembro de 2018 a gente já pode solicitar o visto de estudante estando legalmente em território espanhol se você quer saber mais a respeito olha o link aqui do vídeo hoje eu quero falar de uma coisa relacionada com os estudantes que me perguntam várias vezes eu tenho visto de estudante posso trabalhar se eu for com o visto estudante posso procurar trabalho a manda eu tô aqui como estudante consegui um trabalho posso a resposta principal é pode essa resposta primeira poder trabalhar pode a gente não pode esquecer que o objetivo final do visto de estudante é estudar tanto é que ele é concedido vinculado já diretamente a um estudo você tem que ter uma carta de matrícula uma carta de aceite enfim então não é que você pode trabalhar em qualquer coisa em qualquer lugar qualquer tempo porque não é a sua finalidade em território espanhol então eles botam uma série de requisitos eu vou explicar pra vocês hoje os três requisitos principais e que muitas vezes geram dúvidas a primeira coisa que vocês têm que saber é que o visto de estudante de por si ele não dá autorização para trabalhar quando você tem um visto de estudante você tem que pedir essa autorização de trabalho essa solicitação é feita diretamente nas oficinas de estrangeirias de cada cidade na cidade onde você está residindo onde você está estudando então por exemplo se eu estou em sevilha com o meu visto de estudante não estou autorizado a trabalhar se eu quiser trabalhar eu tenho que pedir essa autorização na oficina de estrangeiria que no caso dessa em sevilha fica na praça espanha segundo ponto você só pode trabalhar em horários compatíveis com seus estudos é dizer se você está estudando fazendo uma graduação ou um mestrado que é o mais comum pessoas que vêm fazer especialização e são quatro horas todos os dias toda manhã de segunda a sexta você só vai poder trabalhar durante a tarde e o a oficina de estrangeiria ela vai pedir esse tipo de comprovação certo ela vai olhar os seus horários e vai olhar qual é o tipo de trabalho que você quer realizar e que é compatível isso nos leva ao terceiro requisito que é que essa compatibilidade não pode exercer mais de 20 horas semanais por que eles fazem isso porque eles entendem que pra você dedicar a hora o estudo você só pode ter um trabalho a meia jornada esses são os três principais requisitos agora tem aí um detalhe que é muito importante eu falei da autorização mas essa autorização que impede não é você essa autorização tem que ser pedida pela pessoa que quer se contratar não pelo estudante então infelizmente assim você precisa encontrar um trabalho e depois esse empregador é quem tem que tramitar a autorização de trabalho para estudantes é um pouco complicado sim mas eu boto entre parênteses porque na verdade uma vez que você tem um empregador que quer te contratar o trâmite ele não é demorado ele não é confuso você não tem que esperar várias semanas para conseguir uma cita então não é nada de outro mundo o único detalhe é que você realmente precisa já ter esse trabalho porque quem tramita essa autorização é o empregador e não o estudante enfim espero que eu tenha tirado as dúvidas tem alguns detalhes mais essa questão da autorização se você tem alguma dúvida manda um e-mail pra mim acessa o meu site lembra que eu faço serviço de assessoria e se você tiver interessado em contratar minha assessoria me escreve um beijo e até o próximo vídeo